Alô Brasil! Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem louvar Jesus também, vem louvar Jesus também Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Não fique aí parado, venha logo aceitar Jesus Cristo é a vida, Ele quer te libertar Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem meu amigo, vem, vem Aceita Jesus Cristo que Ele quer você também Vem louvar Jesus também, mas vem louvar Jesus também 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 Eita coisa boa é louvar Jesus Vem louvar meu filho, vem, 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 vem maninha, louvar Jesus, vem mamãe Vem louvar Jesus também Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel O agente de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem sabor de mel No começo tem provas amargas Mas no fim tem um sabor de mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus te mostra uma solução Até nas cinzas Ele clame Deus atende Te revela e defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo um escolhido Mas vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha mesmo um cara de vencedor E se Deus quer agir E ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra Que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tem um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Mas tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vem você na bênção vão se arrepender Vai estar em preta pele e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel O vento balançou meu barco em alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Do meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento balançou meu barco em alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Remove a minha pedra Me chama pelo nome Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Tão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Por toda minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira Já vivi Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo ao altíssimo Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para os que nele crê Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Compôs sua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele crê Escudo para os que nele crê É pura 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 Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim